Salve, salve galera, beleza? Bartalanária com mais um vídeo, mais um gameplay campeonato brasileiro, exatamente Flamengo vs Atlético Goianiense, aquele salve pra nação rubro-negro, exatamente, a grande grande nação, aquele abraço pra galera de Goiás também, e vamos lá hein, vamos fazer esse gameplay aí galera, bom, é, vamos lá, configurações máximas, vamos que vamos, bom, é, Flamengo tá brabo caso pro Mengão hein, Patético Goianiense também, mas Flamengo com todo investimento né, eu não vou falar muita coisa sobre o jogo contra o Botafogo, vou deixar pra próxima simulação né, pro jogo contra o Botafogo lá no Maracanã, a gente vai fazer aqui no canal também, mas, é, acho que agora é obrigação ganhar e começar a lutar aí cara, não sei se vai conseguir chegar, ser campeão do campeonato brasileiro, acho que é até um absurdo falar uma coisa dessa, mas tentando ser Flamengo, não duvido nada, a gente sempre vai até a última, vai lutar até o fim, mas, é, eu acho que o lema do clube né, sempre raça, amor e paixão, não que os jogadores não estejam fazendo isso, mas, sinto que há limitações ali, até cansei de falar, tô falando desde o início do ano, as coisas que a gente precisa trabalhar ainda, mas esse técnico aí espero eu, né, faça, faça, faça alguma coisa aí pra eu mexer esse elenco aí, contratar alguma, alguma coisa melhor aí, meio, defesa, enfim, estamos sem o Paulo Guerreiro, dá pra ver qual a diferença com e sem o Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro né, teve aquele torcedor que veio pra cima do Paulo Guerreiro e tal né, Paulo, atacando o Paulo Guerreiro, mas, dá pra ver qual a diferença que faz o cara no time, isso a gente, a gente contra o Botafogo, vai ser que a gente tava com outro time, na verdade, eram alguns jogadores, que eles estavam presentes né, como no caso do próprio, Rodolfo, né, Giovani e tal, vamos lá, vamos jogar galera, vamos lá, vamos animar, Flamengo, perpétuo brasileiro, vamos trabalhar, vamos esperar que o time se entrose, que o time comece, que volte né, aquela, aquela energia do início do ano, mandou de longe pra areia, tem falta no Viseu, já meteu um cartão amarelo lá no início, pra mim não foi cartão amarelo, sinceramente, só deu umas putucadinhas ali no pé, e já veio lá no cartão amarelo, ô rapaz, já deu duas, três, aí virou artes marciais ali já, agrediram o Viseu ali, no centro de campo, chega chegando, chega chegando, o Eja, o Eja que, fez o passe por entre os zagueiros, baixei a primeira pro gol ali né, o Eja que, tá ganhando aí né, aparentemente o cara, as ideias do, do Rueda né, pra ficar no lugar do Márcio Araújo né, eu, eu sinceramente, eu sinceramente, honestamente, eu acho que o Eja era mais jogador, mas, bem, eu vi algumas declarações do Juninho Pernambucano né, falando lá no estudo do globo e tal, do Mirarão, do Mirarão, do Márcio Araújo e tal, opa, acho que os crax chegam não filho, tem goleiro hein, goleiro a gente tem pelo menos, eu sinceramente cara, eu sou um fã do Juninho Pernambucano velho, pra mim, como jogador ele foi, fora de série completamente, cara, o cara que tem tantos títulos né, fez um clube como o Lyon, foi tão grande, tantos anos consecutivos campeão, o cara era o cara do time, o que mais pediu, alguns jogadores de torçam o nariz, pediu que não, ele era o cara do time, cara, e uma das injustiças talvez, ele ser, o eterno reserva né, se ele ser um brasileiro né, praticamente isso né, porque, não sei qual a Copa de 2006, ele tava sendo reserva do, entre a posição de Cacá e Ronaldinho por ali, eu acho mais ou menos né, tudo bem, não é difícil né, se Cacá e Ronaldinho tava numa fase absurda, mas, uma pena, porque fossem outros tempos, tipo hoje, né, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, tipo hoje, ele seria titular absoluto na seleção brasileira, não tem como dizer que não, mas ele deu essas declarações lá, falando né, ele é comentarista né, tá, falando lá, do Beja, do próprio, o Márcio Araújo, mas eu não concordo cara, eu não acho o Márcio Araújo, não, foi o que eu entendi né, ele achou que o Márcio Araújo era mais jogador, talvez, dependendo da posição e tal, dependendo do momento, tudo bem, que o próprio, Márcio Araújo, mas temos que parar também com essa história cara, que o Márcio Araújo é esse cara do fora de série, cara, é um ótimo jogador, mas cara, velho, eu não consigo, eu não consigo entender, velho, tem uma galera da torcida do Flamengo que, pô, é muito fã do cara, tudo bem, mas, eu não consigo ver o Márcio Araújo tudo cara, eu não consigo ver, e eu acho que independente de ele ser isso tudo ou não, por exemplo, o Diego é isso tudo que falam, o Diego é realmente jogador reconhecido, entretanto, não vem bem cara, se não ver bem, por que não mudar, por que não trocar, então, eu acho que a realidade é essa, não tá bem, troca irmão, não tem que ter cadeira cativa em nenhum lugar, não tem que ter cadeira cativa em nenhum lugar, então, essa é a realidade, então, pelo que eu entendi, ele falou lá, que o Cueja, ele preferia o Márcio Araújo, eu respeito a opinião dele, mas eu prefiro, ainda prefiro o Cueja, mesmo o Cuejar, mesmo eu não conhecendo muito ele, mas assim, pelo pouco que eu vi, o moleque, ele é um jogador, até então, um pouco mais destacado em algumas coisas, talvez até tecnicamente, mais que o Márcio Araújo, então, vamos ver, mas isso é apenas um pequeno problema, que nós temos no time, é apenas um pequeno problema, se fosse esse o maior problema, vamos tirar o jogador e tal, ia ser uma coisa tão fácil, mas não é, esse não é o problema, é um dos, é um dos, e eu acho que o técnico chegou aí, tentando mexer, tentando mudar, enfim, vamos trocar esses caras aí, ver o que acontece, até porque ele não tinha muitas opções, de estabilidade no time, porque muitos jogadores, não estavam inscritos para a Copa do Brasil, essa é verdade também, Rodolfo não estava, acho que o Giovanni também não estava, o Paulo Guerreiro está machucado, o Berril machucou agora também, teve uma contusão de tornozelo, então, a gente está realmente passando um momento muito, muito ruim, muito ruim, e tira Daniel Alves, Diego Alves, mas nesses momentos ruins, que a gente tem que ver os jogadores que estão lá dentro, fazer toda a diferença, botar raça, amor, a gente vê que os caras estão indo para cima, estão fazendo o máximo, até porque cara, velho, vamos lá, vamos lá, por enquanto, 0x0, Bola para o Everton Ribeiro, Bola para o Everton Ribeiro, matou, Opa, bate para o gol, tem que chegar, irmão, eles fizeram uma falta ali, no Everton Ribeiro, né, eu vi, tem vantagem, vamos chegar, vamos chegar, vamos na luta, é isso que eu tenho, bate essa bola na área, Diego, não capricho, aquela falta do Diego, aquelas bolas paradas do Diego, são muito boas, bate para o gol, o Arão, nossa, eu vi essa bola lá dentro, cara, ela saiu, provavelmente, não, o nosso Paolo Guerreiro, não irá jogar, provavelmente, está com uma lesão, grau 2 lá na coxa, se não me engano, é complicado, para jogar, a partida contra, o Botafogo, mas, o Maraca é nosso, o Maraca é nosso, sem tretas, sem tretas, vamos lá, para cima deles, pelo menos, a Copa do Brasil, a gente tem que pegar, esse ano, se não vai ser fácil, porque, tudo está indicando, aí, ou o Cruzeiro, ou o Grêmio, são dois simassos, o Diego aí, bolado, está cansado de correr, 0 a 0, vamos para, segundo tempo, vamos tentar, se concentrar aqui galera, vamos tentar, fazer um gol, pelo menos, isso aí, joga na direita, aqui para o goianista, toca a bola, isso aí, pertinho da bandeirinha, boa, isso, e essa ele tentou, mandar lá para frente, olha que bola, Bartó, não está de risco não, não está claro não, só que está marcado, quem sabe agora, de cabeça, chegou o Everton Ribeiro, ali, atrasado, chega, chega, chega o Everton Ribeiro, é, Everton Ribeiro, toca para, meu Deus, que isso, cara, bora, 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 trabalha, bora, 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 que passe, eu vou indico, que indico, cara, não sei não, estou achando que esse passe aí, está concreto demais, tem que abrir a jogada na esquerda, cortou com a pontinha da chuteira, boa bola, cara, cara, fazer umas mudanças aqui, estou me irritando, estou me irritando, cara, vou fazer o seguinte, mal a bola, defesa saiu bem, bom, 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 pra cá, mais pra cima, bota o Viseu mais pra lá, Aiverton e Diego, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, boa, 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 parte, 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 parte Viseu, parte Viseu, bate pro gol, a defesa do goleiro, senti a diferença quando pega o Viseu, pega o Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro, patou na frente, meu irmão, esse zagueiro não segurava, mas o Viseu ele é lento, então eu tentei dar aquele chutão, o goleiro deu aquela defesa arriscada, quase que entrega, vamo tentar, vamo tentar, aquele escanteio perigoso, nossa, que cabeceada é essa? Cabeceio foi esse, meu amigo, Giovani, Giovani, vamo lá galera, 61 jogadas, por enquanto 0x0 contra o Atlético Goianiense, voa, 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 passa, 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 boa bola, eita, eita, que domínio rapaz, bota com ela no teu pé filho, que bola hein, acho que o goleiro está recuadíssimo né, não consegue sair muito direito com a bola, olha só de onde ele mandou para a área, sensacional o passe, vem coisa boa por aí, o Diego Souza, aquela bola no capricho para o Everton, marcadíssimo, entra alguém, apareceu para jogar filho, opa, que beleza, volta, volta, volta Rodney, volta Rodney, vai amarelar né, vai amarelar, vai amarelar, vai amarelar, o resultado não é nada interessante mas, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, nossa velho, vamo Diego, vamo Diego, vamo Diego, é difícil cara, porque não sai uma triangulação direito, O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Demora pra passar, meu irmão. Você tem que correr já direto, filho. Fazer alguns treinamentos com o Paulo Guerreiro, irmão. Bola, hein? Bola, hein? Nossa, cara, que bola tirada ali pra defesa. Muito realista ali na hora que tu dá a resposta, né? Vamos lá, no capricho aí, no capricho. Nossa, tão ligado na bala aqui do Bartó. Vamos lá, não tem chance. Não! Não pode ser! Quase! Miseu tá se lamentando ainda. Uma bola que parecia que é essa aí. Olha o passe quadrado. Que dão pro Diego, né? O Diego ainda consegue... Quase, hein? Quase aqui numa... Uma jogada desesperada. Vai pra marcar, vai pra marcar, vai pra marcar, vai pra marcar. Marca a saída, marca a saída. Aperta, aperta que eles ficam atrapalhados. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Tira daí, filho. Tira daí. Que isso! Oh, meu amigo. Assim o jogo não funciona, cara. Oh, Biscoito. Assim não dá, hein? Aí não dá, meu amigo. Aí o jogo não funciona. Toda hora parando no jogo Trancado Está parecendo um jogo contra o Botafogo, rapaz Bola no bola, o jogo não evoluía Beleza, que bola, Rodinei Sou teu fã Lapisil Roubaram o Everton Giovani Tentar passar não consegue Vem pra nós, vem pra nós Segura, 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 boa Olha que bola, olha que bola maravilhosa Ah, Viseu, você é muito lento Meu filho Nossa, olha a bolinha que eu te dei Pra você dominar, rapaz Não tem quem botar Vou botar quem ali, botar quem ali no lugar do Viseu Paulo Guerreiro está fora Terço o negócio O negócio, 86 minutos jogados Bravo galera, bravo Que momento, hein Que momento, hein Parece que no virtual o negócio está caindo na vida real Está começando a se sentir o negócio, hein Tira daí Tira daí, rapaz Bora, 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 bora Viseu, corre Viseu, corre Viseu Lássica daí essa bola, rapaz Bora, bora, irmão Zero a zero Vai terminar Será que vai ser assim na vida real, velho? Não acredito Não duvido, eu não duvido Puta que tá a coisa Bora, 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 bora Termina a partida Zero a zero contra o Atlético Goianiense Cara, não vou editar Não vou fazer nada É assim mesmo É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Essa cena também se repetindo aí na vida real Tanto que Primeiro tempo foi fraquinho Segundo tempo Tentei correr atrás Mas Obviamente a gente sente uma diferença gigantesca Com a falta do Paolo Guerreiro No time, cara O cara que Dava os 10 chutes ao gol Mesmo não entrando em nenhum Ele dava os 10, cara Isso é uma verdade, né O cara Espero que volte logo E vamos ver Aquela referência Aquele camisa 9 Aquele cara na frente Aquele cara matador Tá machucado E é complicado Mas valeu Espero que vocês tenham gostado Gostou daquela curtida Aquela comentada Compartilha se for possível Se não for inscrito Chega mais Vai ter mais Copa do Brasileiro Mais Copa do Brasil Tudo nosso Valeu Aquele abraço Eu Eu fui E aí Eu vou te ver Eu vou te ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto